Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim mostrar para vocês algumas cestas que eu já comecei a aprontar aqui, tá bom? Já para vender no dia a dia e para final de ano que a gente tem que começar cedo, né? Eu fiz essa cesta do hidratante de maracujá, mais essa caixa de sabonete de maracujá e eu coloquei por R$ 69,90. Eu fiz essa daqui do todo dia, que é cereja, é, para aí, arceloribisco, né? É arceloribisco, que é o sabonete esfoliante, mais o hidratante de 200, mais o body splash. O total com a cesta dá R$ 171,30, mas eu coloquei só por R$ 119,90, porque aqui é assim, gente, a gente tem que colocar uns precios melhor. Fiz essa daqui de manga rosa e água de coco, a caixa de sabonete, mais o body splash, coloquei de 174,70, coloquei por R$ 139,90. Fiz essa daqui também de framboesa e pimenta rosa, né? É, framboesa e pimenta rosa, que é o hidratante, mais o sabonete, mais o body splash. Aí, fiz essa daqui também, com um sabonete, um hidratante para as mãos, mais o body splash. Essas daqui foram umas cestas que eu aprontei, irei mostrar agora mais algumas cestas aqui pra vocês. aprontei também essa daqui, ó, com acordes, que é o perfume, mais o hidratante, coloquei a fotinha aí para os meus clientes ver e ver o demonstrador. Essa daqui eu coloquei de R$ 236,80. Falta só arrumar a cestinha. Aí, eu fiz também essa daqui, né? Com o body splash, né? Com o desodorante, mais o perfume do Portinário, mais a carteira que eu trouxe do Juazeiro. Ficou muito linda essa cesta. Eu coloquei por R$ 242,70. Aqui foi uma nova que eu fiz, do Essencial. Aqui também foi uma do caiaque, né? Que eu já aprontei já, com as cestas novas, né? Com as fitas novas do seu Renato Embalache. Gente, esses foram os kits, né? Que eu já aprontei e irei trazer mais vídeos aqui pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, faz o teu comentário, tá bom? Deixa aí o teu joinha e compartilha esse vídeo pra que outras pessoas também possam ver. Tchau. Tchau.